Bom, nós temos aqui, pela organização milhão, nós temos 30 minutos para perguntas e respostas e eu queria já abrir com a primeira pergunta do público. Só um minutinho, Birro, antes de você ter uma pessoa atrás, depois tem aqui o Birro aqui na frente. Por favor. Talvez a minha pergunta vai ser dirigida à moderadora. Eu preciso dizer que eu fiquei um pouco decepcionado com esse painel. Decepcionado pelo seguinte, foi conduzido para uma tecnologia de venda, não uma tecnologia de solução. Eu quero parabenizar o coronel que está na ponta, o último palestrante que falou a respeito dos problemas. Nós somos um país extremamente pobre, temos que usar o que nós temos. O que nós temos é o sistema de telefonia celular implantado em todo o Brasil, com uma grande capacidade, com um grande poder de realizar. Eu fico estafefado. Quando alguém diz que o celular pode acionar uma bomba, é que o sistema que ele tem usa nas aeronaves, enquanto nós estamos aqui proibidos de usar o nosso celular nas nossas aeronaves. E ninguém consegue explicar porquê. E fico extremamente constrangido de ver que nós temos bandidos sendo muito mais inteligentes do que nós. usando o celular para poder fazer toda essa bagunça que aconteceu no país recentemente. O movimento sem terra usa o celular também para coordenar todos os seus movimentos de norte a sul no Brasil. E nós queremos construir torres, construir todo um sistema que nós não temos dinheiro para fazer. Então, o bom é inimigo do ótimo, é inimigo do bom. Nós não temos o bom e estamos perseguindo o ótimo. Isso eu deixo para a moderadora concluir. Muito obrigado. Bom, doutor Garcia, eu não tive responsabilidade aqui na montagem do painel, mas concordo com o senhor. Eu, agora, acho que todos nós e a indústria de comunicação e telecomunicação têm o dever de tentar resolver essa questão. Nós vimos aqui alguns exemplos muito importantes do que como funciona na prática e é possível se alcançar sucesso com a parceria público-privada, que é uma questão que está sendo discutida nesse país há muito tempo e que não consegue andar. No nosso setor, por exemplo, parceria público-privada ainda não é uma realidade, como não é praticamente em nenhum lugar. Nós temos que se criar um modelo. Cortar a herbe, cortar sinal de celular não é a solução. A solução é fazer com que o celular não entre também na prisão e que você tenha. É o fato humano que o coronel falou. A questão é que são tantos problemas ligados à segurança que comunicação tem que fazer a sua parte, sim. Então, acho que todos nós aqui temos que discutir. Eu acho que a apresentação dos cases do exterior, eu acho que é importante. Acho que foi importante mostrar como funciona em Londres. É importante a gente ver que nem no primeiro mundo as coisas funcionam. Não basta que a gente lembre que quando houve o furacão Katrina, a comunicação falhou no primeiro mundo, onde há um recurso. Mas nós vimos que o 911 é um número tão internacional que nós aqui no Brasil conhecemos. E foi o que o coronel falou no painel dele. Nós não temos aqui no Brasil um serviço único. Nós aqui não sabemos como chamar. 190 a polícia, 193, ninguém sabe. Então, a gente tem que estabelecer isso. A gente tem que começar. Infelizmente, a gente tem que cada um dar o seu passo. Bil. Bom, queria parabenizar os panelistas e dirigir a minha pergunta ao coronel Zé Vicente, que, na minha opinião, fez uma palestra muito bem feita. O senhor consomeu muita confiança, conhecimento e segurança. Coisa que a gente nem sempre vê nas nossas autoridades de segurança no país, lamentavelmente. Mas, dentro da apresentação do senhor David, também uma excelente apresentação, mostrando o 911, o que o senhor acha que nós podemos fazer e quem deveria liderar este movimento para tentar unificar essas plataformas, todas que o senhor falou que existem, no sentido de melhor utilizar os recursos, como o Luiz Alberto muito bem colocou. Temos barcos recursos e temos que saber utilizá-los bem. O que o senhor sugeriria, o senhor que já foi secretário nacional de segurança e tem um grande conhecimento desse assunto? Bem, eu acho que com relação até ao posicionamento anterior da pergunta, não foi bem a pergunta, mas a manifestação, o que é evidente é que nós, o serviço público, já estou fora dele, precisa de bons fornecedores. E isso é um ramo de negócio, como disse o David, que tenham seus lucros razoáveis, mas nós precisamos deles, que eles lucrem e tragam as soluções que nós necessitamos. A parceria pública e privada ainda está muito incipiente no Brasil, ela é muito robusta já na Europa. Eu estou participando de uma consultoria de um projeto de prisões para o estado da Bahia, um processo de citatório. Mas nessa área de telecomunicações ainda está para começar um trabalho nisso. O fato é que o governo não tem dinheiro para todas as nossas demandas. Nós temos uma demanda estimada em torno de 150 mil terminais para o país, entre fixos, móveis e portáteis. Mas a definição de padrões que nós precisamos, desde a infraestrutura, a modelagem que nós vamos desenvolver, a convergência do rádio, essa interoperabilidade dos sistemas, a glutinação do sistema de celulares no processo, os bancos de dados, que também são fundamentais para o ajuste das ações de emergência das polícias, estão demandando um outro tipo de parceria do privado com o público. Até porque isso pode ajudar o próprio mercado dos fornecedores, que é ajudar o governo a desenvolver qual é o modelo que nós precisamos. Nós temos 230 cidades com mais de 100 mil habitantes que precisam de centros integrados de operação. Qual é a modelagem que nós precisamos de uma cidade de 100 mil habitantes ou mais de 500 mil habitantes, como São José dos Campos, Sorocaba ou Joinville, ou uma grande cidade tipo Fortaleza, o Recife com mais de um milhão de habitantes? Quais são realmente os equipamentos? Eu posso abrir mão de um sistema tranca em algumas áreas para colocar um sistema convencional, mesmo nos antigos, mas que funcione bem? Nós ainda não temos esse desenvolvimento. O governo, com certeza, está aberto a esse tipo de colaboração. Nos Estados Unidos, você tem a Police Foundation, Washington, que faz uma série de estudos, até estudos a respeito de padrões de liderança em polícia e tudo mais. A polícia de Nova York, existe uma fundação em que os empresários se juntam, contratam consultores, pesquisadores, algumas universidades, para buscar essas soluções. Eu acho que deixaria a critério de vocês, mas eu estou com um grupo de empresários, por título de exemplo, em São Paulo, nós estamos criando uma ONG, chamada Instituto Pró-Polícia. Nós temos algumas dezenas de ONGs contra a polícia. Nós estamos criando a favor da polícia, inclusive para atrair pessoas, para oferecer soluções também nessa área. Por favor. Parabéns aos palestrantes. Eu queria fazer uma pergunta ao Odessio. Odessio, fiz uma apresentação muito interessante na interligação dos vários estados com o Distrito Federal, na parte de troca de informação, acesso a banco de dados. E nós vimos aqui a importância do número único para se poder acessar ou até ajudar, ser um helpdesk daqueles que precisam, até se conectar a um banco. Muito bem. Hoje, eu acho que nos últimos cinco, seis anos, a tecnologia dos call centers evoluiu de uma maneira, eu diria, turbinada, tanto que é possível, eu já tenho que ao center, sei lá, na Índia, jus de fora, corumbar, atendendo qualquer companhia, em qualquer lugar do mundo. Você não vê a possibilidade, nós temos esse atendimento, com o número único, para o país inteiro, com a tecnologia que nós já temos, que é usada hoje, aqui no civil, e com toda a infraestrutura que você mesmo está colocando, como é que você enxerga isso? Um negócio simples de fazer e que pode resolver problemas locais de uma comunidade. Você podia falar um pouco sobre isso? Pois não. Amigos, o negócio é muito simples, os problemas são imensos. Nós temos que começar a resolver. se eu for descrever a quantidade de problemas que nós temos hoje no Brasil, nós temos um levantamento de uns quase 5 mil problemas, num calhamaço de papel de quase 15 mil páginas. Este ponto é um ponto extremamente importante. O que nós estamos fazendo com esse trabalho? O que hoje a Secretaria Nacional está fazendo? Ela está exatamente partindo da base, aproximando essas instituições. Eu acho que o ponto central nessa questão, você tem que pôr esse povo para conversar. Não adianta eu querer chegar com esse projeto da Rede InfoSeg e decidir lá em Brasília e chegar aqui no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo e dizer, olha, tu tem que cumprir isso aqui. Isso não vai sair. O que nós temos feito hoje e temos buscado no limite dos nossos esforços? É dialogar, aproximar. Nós estamos, só para os senhores terem ideia, nesta semana agora, com eventos em 5 localidades no Brasil. treinamento, capacitação, busca, e todas as áreas que estão envolvidas. Polícias civis, militares, rodoviários, federais. Nós estamos buscando e trazendo para esse diálogo. Senhores, não é possível mais que aconteça um caso como aconteceu agora em São Paulo e as duas polícias não conversam. E aí você começa a buscar outros problemas. O 911, por exemplo, a questão dos bombeiros. O último levantamento agora do IBGE, nós temos mais de 6 mil municípios. aí você para, apenas 6% desse município tem bombeiros. E como é que nós vamos sair desse grande problema? Os bombeiros nem faziam parte do Fundo Nacional de Segurança Pública, passou a fazer parte agora de dois anos, três anos para cá. Então nós começamos a trazer esses entes e sentar na mesma mesa, porque, senhoras e senhores, nós podemos até ser inimigos, mas nós nos sentarmos lado a lado para comprar 5 mil cartuchos para treinamento e o órgão de fiscalização chegar e falar mas cartuchos para treinamento? Sim, cartuchos para treinamento. Tem que ter munição. Como é que esse policial vai receber uma arma e ir para a rua se ele não sabe nem usar uma arma? Então os problemas, senhores, eu quero dar só uma visão rápida para não tomar muito tempo, são muito grandes. Nós estamos focando a questão do problema da corrupção. Nós temos hoje a questão das corrigidorias e das ouvidorias que estão se estruturando. temos bons exemplos, como o caso de Minas Gerais mesmo, que é um exemplo muito bom. Nós estamos buscando um fortalecimento da capacitação do policial, do bom policial e essa questão do Rio de Janeiro, meu caro jornalista, nós esperamos sinceramente que a gente starte aqui um grande projeto de resgate dessas corporações. Porque é problema, ontem mesmo eu estava em reunião lá no Rio de Janeiro e chegou um colega que está trabalhando nas áreas mais carentes dos morros e septiba, nova septiba, e ele nos relatando assim um quadro dramático de pessoas que precisam, querem trabalhar como voluntários nos Jogos Panamericanos, mas que não têm um conhecimento básico, não têm educação mínima. E nós estamos buscando, como Ministério da Educação, estamos buscando as parcerias com a iniciativa privada, aí tem a Fiesp, tem a Fijan, tem a Finaseg, apoio para isso aí. Nós precisamos ter uma salinha lá para treinar esse pessoal, para dar uma capacitação mínima, para colocar uma visão naquela mente de que é possível ele sair daquele patamar. Então, é uma visão rápida, mas os projetos hoje, só fazendo um resumo, eles estão todos nessa linha de busca de resgate, de capacitação, de apoio, de trazer esse povo que sempre foi, vamos dizer, a polícia que sempre foi discriminada para um nível e agora num momento muito oportuno, devido a essa crise de São Paulo, infelizmente, o ser humano só evolui nesses momentos de crise. Isso é histórico e até filosófico também. Se nós pegarmos as grandes guerras mundiais, foi o período que mais as tecnologias se desenvolveram no mundo. Então, nós esperamos que isso, e isso tem surtido uma reação muito forte dentro do governo federal e nos governos estaduais e nós estamos aproveitando, infelizmente, um momento terrível para dizer, olha, não dá mais para continuar assim. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta antes de encerrar, mas acho que vai ser a última questão. Pronto. Meu nome é Mauro Oliveira, eu sou pesquisador na área de telecomunicações e informática. Só um minutinho, se a organização deixar, a gente prossegue. Pois não, Mauro? Bom, meu nome é Mauro Oliveira, sou personagem de telecomunicações e informática. Queria pegar carona no comentário do doutor Garcia e fazer aqui uma sugestão no sentido de, quem sabe a Tele Brasil poderia sugerir um grande projeto onde a comunidade acadêmica, a inteligência nacional pudesse participar, porque nem sempre as soluções, os problemas que existem lá fora, usando agora a terminologia do meu amigo Fonseca, as idiosincrasias lá do terrorismo brasileiro não necessariamente são as mesmas de outros países. eu acho que se justificaria um projeto nacional usando a academia brasileira, os nossos cientistas, porque não só novas tecnologias resolvem problemas dadas essas peculiaridades. Eu que, na qualidade secretária, acompanhei de perto o SBTVD, a parte de qualquer comentário político, mas do ponto de vista técnico, foi uma prova de que o Brasil possui competência que poderia, com certeza, no caso, repito, dessas idiosincrasias nacionais de coisas que existem nas nossas prisões, para que soluções adaptadas à realidade brasileira de um país pobre, de um país que nem tem tantos recursos assim, e, repito, não necessariamente somente novas tecnologias resolveriam os nossos problemas. Então, em resumo, seria uma sugestão de que se pudesse ter a exemplo, como falei já do SBTVD, que, na minha opinião, é um sucesso do ponto de vista da tecnologia nacional, houvesse um grande projeto, um grande programa em relação à segurança pública envolvendo os nossos cientistas que já demonstraram competência nessa área de telecomunicações em nível nacional. era mais um comentário. Acho que vai ter mais uma pergunta. Álvaro, mais uma? Mais três? Então, tá, vamos lá. Obrigado. Bom, a minha pergunta vai voltar um pouquinho para o tema de como é que telecomunicações pode ajudar a resolver esse quadro dramático que foi tão exemplificado nas apresentações. mas antes disso queria parabenizar os panelistas principalmente os dois panelistas do setor público que acho que nos dão um alento grande assim como a gente viu em várias apresentações ontem por exemplo a apresentação do coronel Oliva a apresentação do Odécio do coronel José Vicente de que nós temos pessoas muito capazes e preparadas dentro do setor público o que falta é escutar essas pessoas trazer projetos e ter vontade política de executar acho que isso foi mencionado ontem deveria ser mencionado de novo hoje. Eles realmente assinam embaixo tem sido assim até hoje e o último ponto para fechar só para colocar uma lenha a mais na fogueira o cara jornalista que citou o problema de São Paulo senhoras e senhores foi detectado sim pela inteligência os procedimentos para evitar é que não talvez não foram eficientes mas foi detectado pela inteligência até pelo meu período que eu trabalhei na inteligência eu tenho que fazer esse ponto como é que os senhores podem saber pelos jornais houve movimentação de presos antes o problema era para estourar no final de semana no dia das mães foi antecipado pelo PCC porque ele detectou que a polícia tinha detectado e segundo o próprio secretário de segurança do estado de São Paulo foi a imprensa e disse que sabia de tudo então a inteligência brasileira detectou o problema talvez as medidas que foram tomadas não foram bem eficientes mas foi detectado sim senhor muito obrigado pela atenção obrigada a todos o painel está encurrado obrigado obrigado